O Kurt Guy é o Kurt Guy agora. Vai puxar, bater o Kurt Guy, então ele afasta o Kurt Guy. Só que nós vamos fazer sem ler juntos. Por isso que ele não está errado. Nós vamos fazer o quadro de lugar. Então, essa série do Kurt Guy, ele recebe e vai afastar. E nessa hora, vamos fazer a eleição. Legal. Passa!